Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha a partir de agora, ao vivo, a sessão do plenário do STJ, que vai indicar os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça para o Bienio 2016-2018. Vamos acompanhar. Declaro eleita a ministra Laurita Vaz, futura presidente do Superior Tribunal de Justiça. Para a vaga de... Bom, pelo critério de antiguidade, a vez seria do ministro João Otávio Noronha. Eu indago do ministro João Otávio Noronha se sua excelência optará por disputar a vice-presidência ou a corrigidoria nacional. O conselho nacional. Conselho. Então, a sugestão seria o ministro Humberto Martins, como vice-presidente, pelo critério de antiguidade, tendo em vista que o ministro Noronha vai disputar a corrigidoria nacional de justiça. Declaro eleito vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins. E, para o Conselho Nacional de Justiça, é a proposta que faço ao plenário, o nome do ministro João Otávio Noronha. Todos de acordo? O ministro João Otávio Noronha foi eleito o novo corrigidor nacional de justiça. Eu já estou com um ofício endereçado ao presidente do Senado e ao ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Conselho Nacional de Justiça, diante dessa decisão do plenário, comunicando a sua excelência esta eleição. Para diretor da Escola de Formação de Formadores, pelo critério de antiguidade, a vez seria da ministra Maria Tereza. Todos de acordo? Vice-diretor da revista, pelo critério de antiguidade, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Todos de acordo? Desculpe, vice-diretor da revista, a vez é do ministro Jorge Mucci. Você é seu declínio? Estou declinado. Então, pelo critério de antiguidade, a vez é do ministro Salomão? Todos de acordo, ministro Salomão? Obrigado. Eu passo a palavra à ministra Laurita Vaz, presidente eleita do Superior Tribunal de Justiça. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros... Ministra Laurita Vaz, com o pé eleito, presidente, e a sua autoridade... Porque ela falava de tudo, e falava de tudo, até que eu também quero saudá-la. Tá bom. Então, vamos inverter a ordem, então. Fala primeiro o corrigedor, depois o vice, depois a ministra Laurita. Todos estão de acordo? Então, ministro Laurita, com a palavra. Não, mas se é o certo a começar pela presidente, eu decri, não sei que a presidente fala por hoje. Pode falar, fale logo. Bom, senhores ministros, senhoras ministras, inicialmente eu quero agradecer a confiança demonstrada por eleito, por eleger, para tão destacado cargo na magistratura nacional, já que o Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante da magistratura. Inicialmente, antes de saudar a ministra Laurita, o ministro Humberto, eu gostaria de saudar a ministra que está a ocupar o cargo, ministra Fátima Naciandri. Vossa Excelência conduziu com maestria a Corrigidoria Nacional de Justiça, tirou-nos da mídia, despertou atenção e seriedade ao órgão, não tivemos, na gestão de Vossa Excelência, nenhuma pirotecnia midiática a difamar magistrados em pleno exercício da judicatura. Vossa Excelência, como um grande magistrado aqui é, grande amiga que tem, pouco sabe, de todas as nossas divergências em teses jurídicas, nunca a transportamos para o nosso relacionamento pessoal. Sou ministro e aqui entrei numa lista com o seu apoio, mais com o seu apoio, primeiramente com o seu convite para concorrer ao cargo, a concorrer à lista, tanto da OAB como do Superior Tribunal de Justiça. Vossa Excelência, já aqui bem destacado pelo eminente presidente, renunciou à oportunidade de ocupar a presidência desta casa e ser a primeira mulher. Vossa Excelência, em sua carta, nos diz aquilo que todos nós já sabemos, principalmente mais vindo. Vossa Excelência optou pelo amor à judicatura. Vossa Excelência decidiu continuar a julgar, a entregar a prestação jurisdicional e tem certeza que continuará a fazer, com a mesma qualidade e o mesmo brilho. Não é novidade para Vossa Excelência o que eu digo a respeito do seu trabalho pelo Brasil da Flora, Vossa Excelência é a juíza que me inspira no direito de família, Vossa Excelência é a juíza que me inspira no direito comercial, Vossa Excelência consegue navegar por todas as áreas do direito com desenvoltura e tem os mais belos precedentes na área do direito do direito de família, quanto a sensibilidade, aliada a uma técnica de julgamento, que propicia o engrandecimento deste tribunal, cuja jurisprudência transcende as fronteiras do país para ser às vezes lidas e citadas até nos países vizinhos de língua espanhola. A Vossa Excelência, o meu reconhecimento e, ao mesmo tempo, o meu desejo que Vossa Excelência se realize, tanto quanto possível, se já não está realizado, voltando à judicatura. ao ministro Humberto, parceiro de sempre, meu colega de Conselho Federal, o tempo que eu era integrante, meu colega de OAB, eu integrante do Conselho Federal por Minas Gerais e Vossa Excelência, presidente da seccional de Alagoas. Nós, ali, iniciamos, entabulamos uma amizade, amizade que nos propiciou um longo tempo de convívio, que Deus permita-nos a conviver com muitos e muitos anos e que também Deus nos dê força para mantermos a unidade de pensamento e companheirismo que desfrutamos juntos, nesses mais de 12 anos que trabalhamos juntos no Superior Tribunal de Justiça. Que Vossa Excelência brilhe também, e eu tenho certeza que brilhará, com a sua elegância, com a sua paciência, com a sua humildade, no seu conhecimento da vice-presidente. Tenho certeza que será um grande coadjuvante, não apenas um simples coadjuvante, mas um grande coadjuvante, ou seja, um grande parceiro da ministra Laulita, na administração desta casa. ministra Laulita, Vossa Excelência talvez seja uma das pessoas mais queridas do Centro-Oeste, porque Vossa Excelência é querida em Goiânia, Vossa Excelência é querida em Brasília, Vossa Excelência é querida na universidade, eu sou testemunho disso, somos colegas, somos colegas do Magistério no IEAD, Vossa Excelência é querida em todos os rincões da terra brasileira. É, agora, a primeira mulher a ocupar a presidência deste soldalismo. Mas não é simplesmente porque é a primeira mulher, é uma mulher competente, leal, dedicada e prasmada de uma humildade que faz inveja a todos nós. A sua simplicidade, a sua honestidade intelectual, a sua sinceridade, encanta diuturnamente a todos nós. Vossa Excelência não conhece problema, porque Vossa Excelência esse nome de solução. Vossa Excelência, ao longo da convivência que desfrutamos, já eu aqui indo para 14 anos nesse Superior Tribunal de Justiça, sempre foi uma amiga fácil na hora difícil. Vossa Excelência é apaziguadora, tem uma qualidade que poucos têm, a paciência de sempre ouvir, de ouvir, meditar, refletir e aconselhar. Sua posse na qualidade de presidente desse tribunal traz-nos esperança, pacificação, de sentimentos de pacificação e de realização. Temos certeza que o Superior Tribunal de Justiça continuará a ser não simplesmente um tribunal da cidadania, mas continuará sendo a Corte Superior de maior prestígio junto à população brasileira. Porque é aqui que se decide o destino da grande quantidade, da grande massa de jurisdicionados. é por aqui que transita as ações, desde o pequeno consumidor ao grande empresário. O Silêncio nos dá sempre, em nossas conversas, a sensação de paz, de composição, de amor ao próximo. E quão importante esse sentimento de pacificação, de tranquilidade, de amor ao semelhante, no momento em que o país passa por uma das suas maiores crises, uma crise econômica que supera a de 1929. Uma crise econômica que nos deixa diuturnamente perplexos. Porque quando uma solução se apresenta, um outro problema também se apresenta. Por exemplo, nós temos visto, como nunca, a dança das cadeiras nos ministérios da Presidência da República. E quão firme a magistratura tem se portado nessa crise econômica, nessa crise moral que passa o país. quão importante é desfrutar-nos desse sentimento de esperança que o povo brasileiro nutre pelo Poder Judiciário. Vossa Excelência, é ministro Adolita, neste momento, diante da renúncia da ministra Fátima Nancy, diante da opção da ministra Fátima Nancy. A esperança de que nós possamos transitar por todo este momento que é de crise moral, ética, econômica, numa gestão de tranquilidade, de consideração recícola. E o mais importante, neste momento, é que nós não venhamos olhar o passado, os problemas do passado, as desavenças do passado. Agora, ministra Laurita, é hora de mirar num futuro. É hora de construirmos um grande conselho e reformular a Justiça Federal. Missão de Vossa Excelência como presidente. É hora de prepararmos os juízos brasileiros, de investirmos na formação dos novos, para que nós tenhamos juízos qualificados a desempenhar esse mistério, que é a judicatura. E é no futuro que nós vamos encontrar a manutenção do prestígio já galgado ao longo dos anos, mas a manutenção de um prestígio agora, de uma Justiça que tende e necessita a ser rápida e eficaz, não apenas na linguagem, no discurso, mas uma Justiça que seja rápida e eficaz na realidade. É preciso revolucionar os métodos de solução de conflitos, as formas de julgamento. É preciso reestabelecer os juizados especiais que estão falidos. É hora de pensarmos, de refletirmos e de discutirmos. O momento oferece a Vossa Excelência, Ministra Laureto, a oportunidade de juntos, quer pelo CNJ, junto com o CNJ, quer aqui neste Tribunal, quer no Conselho da Justiça Federal, rediscutimos um novo, uma nova forma de atuação da Justiça Federal, da Justiça dos Estados e até mesmo, por que não dizer, da nossa atuação como ministros da mais alta Corte de Direito Federal e Preconcissional. A Vossa Excelência vai se apresentar a um desafio enorme, uma série de problemas decorrente do problema econômico que importa em restrições orçamentárias, mas que acredito e tenho certeza que saberemos, que a Vossa Excelência saberá, com toda a expertise, com toda a capacidade de diálogo, contornar, contornar essas contingências para que possamos manter a qualidade da atividade judicial, quer nesse Superior Tribunal de Justiça, quer na Justiça Federal. E eu quero finalizar, ao transmitir a Vossa Excelência o meu fraternal abraço. Não só a Vossa Excelência, mas ao seu marido, Vais, aos seus filhos. Esse cargo que Vossa Excelência agora acaba de ser eleita, de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Não é simplesmente uma vitória pura e simples da sua pessoa, mas uma vitória do seu marido e de toda a sua família. Que possamos, logo na posse, abraçá-los com um sentimento de carinho, de amizade. E o que é mais importante, ministro Alonso, que Vossa Excelência traga para essa corte a esperança de que o elo da amizade entre os ministros continue sempre a nos unir. Parabéns, ministro Alonso. Faça a palavra ao ministro Humberto Martins, vice-presidente. Senhor presidente, serei muito breve. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Primeiro, pela oportunidade da vida e, segundo, pela oportunidade de pertencer ao Superior Tribunal de Justiça. Aproveito para agradecer também aos meus queridos pares pela oportunidade para que eu possa desempenhar mais uma missão. Uma missão ao lado da nossa queridíssima colega Laurita Vaz, que serei um aliado, um amigo, um colaborador em busca de uma justiça cada vez mais fortalecida em prol da cidadania brasileira. Peço a Deus três requisitos. Primeiro, o requisito da humildade. Segundo, o requisito da prudência. E o terceiro, o requisito da sabedoria. Peço a Deus que conduz a este tribunal com muita harmonia, com muita irmandade e, sobretudo, com muito diálogo. Todos nós somos iguais aqui em busca de um só pensamento, o melhor para o judiciário brasileiro, o melhor pela cidadania do nosso povo. É este o tribunal da cidadania. Justiça da forte cidadania respeitada. E quero também, ao mesmo tempo, agradecer a confiança dos meus pares na condução de mais uma missão. Missão que eu considero em todas as fases uma missão divina, porque todas as missões têm um compromisso com Deus. Deus escolhe os homens para os compromissos dos maiores e temos que honrá-lo. E peço ao ministro Noronha, também, meu particular amigo, que possa, na Corrigidoria Nacional de Justiça, ter um planejamento estratégico em busca de um judiciário cada vez mais valorizado, em busca de uma cidadania cada vez mais plena, em busca da harmonia de todos os poderes. O Conselho Nacional tem uma função prepoderante de organização da magistratura brasileira. E eu quero agradecer com o sentimento de Impalo Mene. A gratidão é a memória do coração. E dizia o ministro Nilson Naves, nos 50 anos da Justiça Federal, temos memória, somos história. Temos memória e a história é o respeito e a dignidade do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, servidores desta Casa e colaboradores da imprensa. Já vi alguns neste recinto. Eu quero também agradecer a Deus, inicialmente, por estar vivendo este momento. E dizer que desde que cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, há praticamente 15 anos, eu procurei me desincubir das minhas atribuições juridicionais e administrativas, com máxima dedicação, com máxima dedicação, espírito. Dedicação, espírito, tenho, com a força imensa, de coração aberto. Fui feliz. Não quero me emocionar. Fui muito feliz. E foi uma graciada, nesses 15 anos. Porque contei sempre com a indispensável colaboração dos ministros, ministras, ministras, ministros e servidores desta Casa. Num contexto de normalidade, eu criei a expectativa, todos sabem, de vir assumir a corrigedoria do Conselho Nacional de Justiça. Caso essa fosse a escolha deste plenário. No entanto, como todos, eu recebi com surpresa a declaração da minha colega e amiga, ilustre Melissa Nancy Andrick, e lúcia corrigedora nacional do CNJ, né? De que estava desistindo, em caráter irrevogável, de concorrer ao cargo de presidente desta cor. Procurei a ministra Nancy e ouvi dela. Procurei na segunda-feira. A carta foi na sexta-feira, que era a correspondência. E conversei com a ministra na segunda-feira. E ouvi dela aquela mesma declaração que recebemos de que era uma decisão dela, caráter irrevogável. Por que que eu fiquei imensamente surpresa, ministra Nancy? Porque eu tenho, vossa excelência, como a pessoa, e era a pessoa indicada. Era a sua vez de assumir a presidência dessa corte. E com a inesperada mudança de cenário, Fiquei com a cabeça, falei para vários colegas, né? Estou mutuada. Eu passei a receber apoio, incentivo de muitos ministros, muitos, para a assunção da presidência. Embora ainda, confesso, colegas, embora ainda desconfortável com a inusitada circunstância, ouvi com muita atenção as considerações dos colegas que me procuraram e de outros com quem tive a oportunidade de conversar nesses dias. Não tive a oportunidade de conversar com todos. E decidi, então, encarar mais este desafio. Empenhei minha palavra no sentido de que buscaria uma gestão marcada pelo diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal, como eu sou. Com vista a superar as dificuldades que a conjuntura nacional nos impõe. Agradeço, portanto, a escolha e a confiança dos meus ilustres pares e reafirmo o meu compromisso de trabalhar muito em prol deste Superior Tribunal de Justiça. Mas contando, mesmo as minhas palavras, contando, é evidente, sem dúvida, como sempre contei, com a colaboração de todos, ministras, ministros e servidores desta Casa. Agradeço as bondosas palavras do ministro João Noronha. Ministro, as suas palavras me fazem sentir muito mais responsabilidade para o exercício desta presidência. E quero cumprimentar a Vossa Excelência, desejando-se muito, muito sucesso no exercício do honroso, mas espinhoso cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Cumprimento também o ministro Humberto Machines, que será o meu vice-presidente eleito, né? que será o meu, vamos dizer assim, colaborador direto para promover, o ministro Humberto Machines, uma administração eficiente e colaborativa. Eu digo muito obrigada e peço mais uma vez que Deus nos ajude e nos proteja sempre. Muito obrigada. Antes de declarar encerrado, eu rogo a Deus que continue a inspirar e a proteger este Superior Tribunal de Justiça e aos seus novos dirigentes. Muito obrigado a todos e está encerrado. Nascida em Anicuns, Goiás, Laurita Hilário Vaz é ministra do Superior Tribunal de Justiça desde 2001. Formada pela Universidade Católica de Goiás em 1976, possui especialização em Direito Penal e Direito Agrário. A ministra ingressou na magistratura como promotora de justiça do Estado de Goiás em 1978. Dez anos mais tarde, foi promovida ao cargo de Procuradora da República e exerceu em substituição as funções de Subprocuradora-Geral da República no STJ na 5ª e 6ª turmas. Em 2013, foi eleita Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral e deixou o cargo para se tornar vice-presidente do STJ em setembro de 2014. A ministra é vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, do Conselho de Administração, do Pleno e da Corte Especial, órgão máximo do Tribunal, e a partir de setembro deste ano, será a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Humberto Eustáquio Soares Martins nasceu em Maceió, Alagoas. Se dedicou grande parte da carreira ao Direito Penal. Foi vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Corregedor Regional Eleitoral e Diretor da Escola Judiciária de 2005 a 2006. Há dez anos no STJ, Humberto Martins é atualmente Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, é membro da primeira sessão e da segunda turma. Participa do plenário, do Conselho de Administração e da Corte Especial. Agora, Humberto Martins se torna vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.